O número de pessoas desaparecidas no Brasil é alarmante, principalmente o de crianças e adolescentes. São 40 mil por ano e na região, há 16 anos, parentes e amigos aguardam respostas sobre o que teria acontecido com Francisquinha, uma garotinha que sumiu no dia do aniversário de 8 anos e desde então ninguém tem mais notícias. Esperança é um dos sentimentos que move o coração de uma mãe que há 16 anos aguarda notícias da filha. A fé é tudo, né? Porque até hoje vai fazer 16 anos, eu nunca tive uma resposta, nunca, não sei o que aconteceu com a minha filha, eu me pergunto toda hora, todo momento o que aconteceu com ela. As lembranças continuam na memória e nas fotos. Francisquinha desapareceu no dia em que completava 8 anos de idade e desde então a família nunca mais teve notícias da garota que hoje completaria 24 anos. Eu estava em casa, aí eu fui até a casa da minha cunhada pegar o medicamento do meu filho que estava com febre e quando eu cheguei no portão da casa da minha cunhada, ela chegou atrás de mim. Aí ela falou, mãe, tem uma x-timão de jová lhe chamando. Aí eu falei, não filha, volta que eu tenho que pegar o medicamento. Quando eu cheguei em casa, não tinha nem ela, não tinha uma x-timão de jová. Francisquinha foi vista pela última vez nesta praça. As hipóteses apontam que ela pode ter sido vítima do maníaco de Cardoso, que matou uma criança e foi preso, ou então ter sido levada por um homem em um monza vermelho. Nada foi confirmado nas investigações e nenhum corpo foi encontrado. O processo correu sob segredo de justiça e foi arquivado. Casos como o dela são cada vez mais comuns. A cada hora o Brasil registra oito desaparecimentos de pessoas. Segundo a ONG Mães da Sé, 40 mil crianças e adolescentes desaparecem no país todos os anos. Anitta era a professora de Francisquinha. Ela diz que a menina era tranquila e muito aplicada na escola. Ela era uma criança, assim, dócil. E também, nessa época, fazia assim... Elas estavam, assim, começando a ser alfabetizadas. Então a gente tem, assim, muita recordação, né? A Bárbara foi amiga de infância da Francisquinha. Na escola, elas não se desgrudavam e estudavam aqui nesse local. Bom, Bárbara, conta pra gente qual a principal lembrança que você tem da Francisquinha. Ela era muito especial. A gente... Era muito amiga. Ela era animada. Ela era super animadinha. Ela alegrava o nosso intervalo. Mesmo com o caso arquivado, a mãe de Francisquinha espera um dia poder reencontrar a filha. Nossa, eu ia dizer pra ela que foi 16 anos de muito sofrimento. Mas que ela voltou e é a alegria da vida, né? Mas eu ainda tenho muita fé em Deus. Receber um abraço, de dar um abraço nela, né? Que eu não posso perder a esperança, né? Obrigado.